E aí galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de Rewind temporada 3, onde já tô aqui indignada porque apareceu no Stories de Space, eu não estou entendendo porque que não tem Stories de Space, entendeu? Cara, na moral véi, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais. Ó, a gente tá com bastante munição de morteiro, só que eu queria que fizessem mais. Olha que armadura bonitinha, nossa. Tá, é aqui que faz munição ou não? Calma, é aqui. Faz mais, quero mais. Colete, calça, jaqueta de artilharia. Quero de explosão. Projétil de fumaça, não. Capacete avançado. Nossa, mas vai componente, tá louco? Esse negócio ainda não dá certo, não. Granada. Coquetel molotov, granada pen, tá. Tá, eu acho que tá mais do que o suficiente já essas coisas aqui. Por que que não tem Stories de Space? Medicina, tá. A medicina é aqui, gente. Nossa, pior que eu acho que não tem mesmo espaço hoje, os amados. Tá, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui pra ajudar nessa medicina, gente. Essa cama deveria estar ali, né? Vamos construir uma cópia aqui. E depois a gente constrói uma aqui. Deixa só o silo-tipo ficar melhor. O silo-tipo, eu tenho que colocar o nome nele, mas eu não faço a mínima ideia de qual nome eu coloco, gente. Me digam alguma ideia aí, por favor. Porque, sinceramente, eu não faço a mínima ideia. Inacabado. Mas por que que tá levando inacabado? Por que que eu não acabo ele? Oxe. Oxe. Não entendi. Então tá, né? Ó, tem bloco aqui, ó. Leva pra algum lugar aí. Agora tem espaço pra tudo aqui, galera. Tem espaço pra tudo. Na moral. Ainda acho que essa parte aqui, ela ficou meio desordenada, né? Tipo, é, dá pra abrir mais espaço ainda aqui. Mas só essas partes aqui já estão suficientes. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Tem algumas prateleiras que eu fiz que elas não estão com a configuração igual, né? Então, vamos copiar aqui e vamos... Deixa eu só ver se vai pegar alguma errada ali. Não, né? Tá. Cola aqui em tudo. Tem algumas que, né? Ficou... Por fazer aqui, ó. Não pode alimentos. Isso. Se eu não me engano, é só isso que não pode, né? Não. Ô, caraca. Tá, tem que colocar a configuração desse aqui também. Medicamento não pode. Drogas não pode. Não pode mostro. Copia. Oxi. Oxi, não tem como... Não tem mais nada. Não tem mais nenhuma dessa aqui, não? Pequena? Só essa mesmo? Nossa, então tá. Beleza, acho que foi suficiente, né? Esse morcego aqui eu coloquei pra reduzir? Coloquei. Ele é bom, eu nem vi. Guia e andarilho rápido. Tá, é. É, ele é bom. Animal cozinha também. Medicina, muito bom. É. Ah, mano. Ah, tá. Animais confinados famintos. Gente, pelo amor de Deus, alguém faz ração. Cadê? Tem um monte de carne aí pra fazer. Vamos colocar eles pra matar esses bichos aqui. Já vou pegar essa lince aqui, ó. Já vou mandar matar, porque... Vocês viram aí que a gente já tá tendo alguns problemas com alguns animais, né? Então vamos pegar aqui esses dois aqui. Não, calma, eles estão dormindo. Eles vão ficar no pé da vida, né? Vamos pegar aqui o... O Gilson e o Daniel. Os dois tem arma, né? É. Pegar o Gilson e o Daniel. Vamos alistar aqui. E vamos matar essa lince. Cadê ela? Oxe, cadê a lince? Cadê a lince? Ah, tá aqui, ó. Tá, então vamos pegar aqui, ó. O Daniel e o Gilson. Os dois são mais do que o suficiente pra matar essa bicha aqui, cara. Não é possível. Tá? Não queria falar nada não, mas, pô. Deixar eles bem de longe aqui. Ficar um pra cada lado. Melhor opção que tem, né? Obviamente. Bora família. Ó o Gilson indo rapidão. Isso aqui é uma... Pop Fighting Form. Cara, eu ainda não sei o que que é aqui, ó. Juro pra vocês. Corta isso aqui, gente. Olha aqui, pelo amor de Deus. Tão quase chegando. Onde ele chega? Que isso? Brilho. Ih, sai fora. Calma, é bom pra gente... Opa, aqui, ó. Já tá caçando, beleza. Daniel, já fica aqui, Gilson. Já fica aqui mesmo. Boa. Já deu stun. Gilson, continua andando. Boa. Boa, ótimo. Ok. Já leva isso aqui, Daniel? Já... Caraca, não tem... Ah, tá, calma. Transporta já. Beleza. Detororação. Cara, eu já falei, eu preciso levar isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Calma aí, cadê? Auxílio. Quem que tá no auxílio aqui? Cápsula de carga. Vamos ver o que que tem. Ó. Bosta. Tem nada de mais. Isso aqui, né? A gente agradece. Agradece. Cara, tem um monte de múfalo aqui, velho. Eu vou juntar todo mundo ali. Vou juntar todo mundo. Meter bala nesses múfalos. Acho que a cápsula de carga da outra vez, ó. Foi aqui. É, provável, na verdade. Tá, mega preguiça. Ela só ataca se ela... Ver que... É um herbívoro, né? Aham. Tá. Ela é pacífica se deixar ela de boa. Então ela nem precisa matar. O que é muito bom. Eu vou juntar daqui a pouco naqueles múfalos ali. Pra gente conseguir carne. Cara, a nossa cozinha ficou da hora, viu? A gente fez umas modificações maneiras aqui na base. Tanto esse estoque aqui enorme. Tanto a cozinha ali que ficou da hora também. Precisa mudar só esse... Meu Deus. Precisa mudar só essa... Parte médica aqui, né? Porque é... Fica meio complicado, gente. É muito pequeno aqui. Pelo menos eu acho. Tô querendo crescer um pouco mais essa parte aqui. Essa parte aqui dos prisioneiros, ela é bem... Bem nada a ver, né? Ó, aqui eu vou colocar o Josiel. E aqui eu vou deixar de novo... Como pra prisioneiros. Isso. Mas Torres de Space o quê, cara? Meu Deus. Tira isso aqui, alguém. Cadê o Daniel? O Daniel, que é o inútil daqui. Aqui pode mostro, não pode? Pode mostro aqui, pelo amor de Deus. Bloco de Mármore. Como que não tem espaço pra bloco de Mármore? Aqui pode bloco. Aqui pode bloco, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver como que tá isso aqui. Eu acho que agora foi, né? Acho que agora foi. Nós Torres de Space o quê agora? Pano. Meu Deus do céu. Pano. Pó de pano, pelo amor de Deus. Manufaturado. Testes. Vou copiar. Colar. Pronto. Pelo amor de Deus. Na moral. Essa medicina aqui deveria estar aqui, cara. Entendeu? É porque tá sem espaço. Medicamento aqui, ó. Medicina. Crepe, você tá fazendo o quê? Tá reunindo madeira, tá, meu filho? Pelo amor de Deus. Pega essa medicina aqui, ó. No nome de Jesus. Agradeço. Pelo amor de Deus. Pô, já refizeram isso aqui. Ótimo. O que o pessoal tá fazendo? Tá transportando não sei quem. Entendi. Precisa dar essa volta toda? Mas, gente, o pessoal gosta de dificultar a vida deles, né? Vamos colocar aqui, ó. Pra levar isso aqui. Tem mais coisa lagada pelo chão? Não, né? Isso aqui. Ok. Animais ainda estão famintos. Gente. Pelo amor de Deus. Aí, tão matando os bichos agora. Boa. Cozinheiro incompetente. É, gente. Mas também, olha a sujeira que tá isso aqui, cara. Nicolas. Limpa isso aqui, cara. Limpa aqui, ó. Tá louco? Eita. Jucirap está piorando só as coisinhas. Meu Deus do céu. Será que já tá na hora de fazer uma caravana, gente? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Por quê? Eu preciso ver quem é o melhor negociante. É o craft, né? Craft e Rominha. Opa. Incapacitado. Por quê? Intoxicação alimentar. Aí o cara vai... Ai, meu Deus. Tá, cadê? Quem que tá aqui por perto? GamePro. GamePro. Vem cá. É de gatinho animal aqui. Na moral. Ah lá, o Silo Tipo também. Olha só, mano. Ai, cadê? Violeta. Violeta tá dormindo, né? Cadê a Oriana? A Oriana tá meio longe. Quem tá aqui por perto pra ser mais rápido? Ruana. Ruana tem medicina? Não. Ah, GamePro tá aqui perto. Vem cá. Esgata esse louco aqui. Não. Não. Pronto. Calma, esse aqui tá pra fazer ração. Esquartejar. Esquartejar. Fazer ração. Tá. Vou colocar então aqui... A GamePro pra trabalhar aqui. Olha o Beto ali cozinhando. Coisa mais linda, gente. Pelo amor de Deus. Por que que não dá pra fazer ração? Ai, acabou a agricultura aqui, né? Nossa. Tenso. Tenso. Mas pelo amor de Deus, alguém vem aqui. Corta essas plantas todas aqui. Tá me dando uns nervos. Porque era pra tá uma plantação bonitinha. Não tem. Por que que tem? Ah, tá. Planta de arroz mesmo. Deixa eu ver aqui quem que tá na agricultura. Nossa. Tem bastante gente. Vou colocar isso aqui no 2. Colocar na agricultura e poda aqui em primeiro lugar. Tá. Orionor, Josiel. Não. É. É. É Manuela, Arrai, Josiel e Orionor são os que deveriam estar plantando. Aí, ó. Voltaram a plantar. Boa. Porque não tem coisa pra construir, então eles podem ficar tranquilos. Tem coisa pra caçar. Vão caçar. Tá. Eles abortaram. Tá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Mas o problema não é nem carne, né? O problema é... O problema não é carne. Deixa eu colocar pra matar o bichinho ali à toa. O problema não é carne. O problema é aqui a salada, né? Pois é. Vingança de múfalo? Quem atacou o múfalo? Ah, tá. É. Cara, o urso tem asma. O Ted tem asma. Então tá. Beleza. Olha! A Masha tá grávida. Hum. E isso do tipo? A gente vai descansar aqui. Por que o Daniel tá... Não! Oh, meu Deus. Não, 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 não. Calma. Não era isso, não. Calma aí, Gameplay Pro. Ajuda o bicho aqui. Goose. Corre, Daniel. Vai. Vai, Gameplay Pro. Vai, Gameplay Pro. Pelo amor de Deus, Daniel. Vaza. Eita, Laia. Nossa, velho. Eita, caraca. Calma. Oriana, corre. Boa. As bichinhas aqui estão atacando. Ótimo. Cadê? Nicolas, Violeta. Vem cá. Boa, boa. Oriana, se trata. Boa, boa. Corpo a corpo, Rai. Tá atrás da Rai, meu Deus do céu. Vai, não, pra trás. Vai, não, pra trás. Vai, não, pra trás. Colômbio, seu tratamento. Oriana. Ah, tá. Oriana tá se tratando já. Tá. Nicolas. Opa. Gulls, vem cá. Nicolas, anda, Nicolas. Vai, gente. Vai, não, pra trás. Vai, não, pra trás. Vai de ré. Vai de ré. Vai de ré. Vai de ré. Boa. Gulls, vai andando. Nicolas. Ai, caraca. Bobeei, bobeei, bobeei. Boa. 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 Tem mais algum? Nícolas Não, calma Dá um feeling soft aqui rapidão Boa Tá, tem mais três aqui Eles estão de boa Tá, já tá sendo carregado aqui todos Violeta Três portas Ok, acho que foi, hein Cara, eu vou colocar pra colher isso aqui Com medo dos animais morrerem Alguém já tratou o Nícolas? Já, né Tá, tá, tá Precisa mais coisa pra caçar Mas já deu a luz Temos um minicinho Que a gente vai vender por um preço alto Graças a Deus Ih, Daniel vai com a opção Tá, cadê a galera Pra colher ali, hein Gente, vamos colher isso aqui Vamos Violeta tá com hipotermia Baixou, baixou, baixou Boa Ah, é porque tá com névoa, né Tá no inverno Ok, então Já que tá no inverno Vamos Tá aqui dentro tá quente, né Não, ó Aumenta aqui Ó, liga isso aqui Ah, liga Tá esse interior aqui, ó Vamos Aumentar mais um Ficadinho aqui Aqui tá Tá bom, tá bom Novos amantes José tentou fletar raio Que isso? Contando uma história sobre colina Meu Deus do céu Mano, colina Colina Parece engraçado, mas Colina Literalmente era o nome do bairro onde a minha avó morava E foi onde eu cresci Raio foi atraído e agora é a mãe de Josiel Tá, vamos ver aqui o que eu consigo fazer Deixa eu ver aqui Não tem mais nenhuma cama de casal, né Vamos tirar então essas aqui Eu vou colocar a cama aqui, ó A caminha de casal Animais confinados Famintos, gente Pelo amor de Deus Começa a colher aqui, ó Tá, com isso aqui eu acho que dá pra fazer, né Já Isso, vai, vai Leva, leva, leva Fazer ração Preciso urgentemente dessa ração Batata Ótimo Tá, eu vou tirar aqui Deixa eu ver Tirar isso daqui Já tem bastante Fazer carne seca só E tirar essa daqui vegetariana também Deixar só a carnívora e a boa Por enquanto E tá pra fazer sempre? Não É, tem que deixar, né Fazer sempre Pai, eles tão fazendo o que aqui? Eu quero que eles façam ração, mano Calma aí Faz ração aí, galera Calma aí Calma aí A carne seca dá até pra fazer, né A carne seca, na verdade Ah, não Fazer a carne seca, não Não pode não Calma aí Faz a ração aí, família Ou Eu já Parei pra você Vai mandar você parar de fazer isso aí Para com isso Stop Vai fazer ração Ótimo Ótimo Tem mais um peru aqui Fogo Ixi Trovada seca, tá Tem que ficar de olho, então Olha aqui Que doideira Presente Urânio Urânio, boa Olha o cachorro comendo Filho da égua O Daniel tá limpando O quintal Ao invés de limpar a casa Né Aí Tão fazendo ração Boa família Por favor Por favor Levem Rápido Ao estoque Agradeço Para os bichos Pararem de ficar faminto Levaram O estoque Levaram, né Porque não tá aqui Acho que levaram sim Tá Os bichos já comeram Tem que fazer mais Família Faz mais Faz mais Pelo amor de Deus Olha lá Os animais não estão mais famintos Uhul Roupa rasgada É novidade, né Vamos colocar aqui Para fazer Faz casaco Faz casaco Esse no tipo Tá Ux É porque Tá com dor, né Ele que é o doente É o doente É Também não tem muito O que fazer Destruíram isso aqui Destruíram Vamos colocar agora aqui Uma cópia aqui Boa Pronto Milagre Não rolou nenhuma invasão Até agora Ai meu Deus Minha filha Cinza morreu Ai meu filho Eu tenho culpa Ai meu Deus Ele não pegou a filha não Ele pegou a Rominha Seu louco Meu Deus Ele pegou a Rominha Meu Deus Gilson Obrigada Louco Surtado Eu A Rominha 2 Acalmou O Silo tipo Na moral Cara Ai Esse jogo é incrível Gente Olha Cara Eu poderia muito bem Aproveitar essa entrada Aqui também Calma ai Vamos Vamos aproveitar aqui As oportunidades Que a vida nos dá Aqui não deveria ter Uma armadilha Deveria Vai ser uma aqui Outra aqui Outra aqui Pronto Ai coloca uma aqui Outra aqui Ótimo Top Demais Ai aqui Construi uma porta Aqui Assim Que ai eles passam Por ali Entendeu Ah lá Por que Né Ah meu Deus Zumbi do médium Oriona Vai se cuidar Opa Ai Dei mole aqui Vamos pegar Esse de mufla Depois Mas gente Oriona Pelo amor de Deus Vai ficar de repouso Cara Esse maluco aqui Ah Já dá pra recrutar ele Tô vendo Tô dando bobeira Aí eu vou recrutar Novo recruta Vamos lá Vamos ajeitar aqui Tudo pra ele E vamos finalizar o episódio Cadê ele? Cadê o morcego aqui Ele é médico também Né Policiamento Ele pode fazer Se no tipo Não José José Ela também pode fazer Tá Cadê Ai perdi Aqui morcego Pode ficar na domesticação Pode ficar na caça Cozinha Não E aqui ele pode ficar aqui também Auxílio e faxina Boa Já terminamos aqui Se você gostou Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho A notificação Ele não vai pegar um arco Não né Na moral Pega um Ripe de assalto Agradeço Ai Não dá pra usar Não dá pra usar Isso aqui Calma É que pra Lançar do incendiário Não Não Ah Pega a espingarda Aqui vai Pronto Vou ficar por aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal Ativa o sininho A notificação Até o próximo vídeo E tchau Fui E tchau